Bom dia a todos e a todas, senhoras e presidentes, senhoras e deputadas, senhores e deputados, servidores da casa, galeria, imprensa, as pessoas que nos acompanham também nas redes sociais, no canal oficial da TV Assembleia. O objetivo hoje, presidente, de ocupar esse espaço aqui na tribuna, é agradecer, deputado Rodrigo, a receptividade que nossos irmãos indígenas tiveram no dia de ontem nessa casa. Foi realmente um momento muito importante, eles se sentiram realmente muito acolhidos, respeitados e reconhecidos, e com certeza eles vão levar essa mensagem para as suas comunidades. Depois da nossa sessão, estive com vários deles, conversei particularmente com vários deles e todos realmente ficaram... E todos realmente se mostraram muito reconhecidos e muito gratos pela acolhida e receptividade que tiveram aqui na casa. Na parte da tarde, eu estive no Palácio dos Leões também, para apresentar o Palácio, para que eles pudessem conhecer as instalações do Palácio dos Leões, e lá fomos recebidos pela secretária de governo, Luzia Joaquim, e pelo secretário de turismo, Paulo Matos, onde também eles foram muito bem recepcionados. Então, esse momento hoje, eu quero agradecer, caros colegas, por tudo que vocês proporcionaram aos indígenas ontem. Agradecer a presidente Irassema, que realmente disponibilizou toda a logística, inclusive, foi surpreendida com a programação de última hora. Eu me agradeço, presidente, por ter disponibilizado toda a logística. Agradeço aos servidores e servidoras da casa, ao pessoal do cerimonial, à segurança, enfim, todos que se envolveram realmente nessa recepção. E agradeço particularmente aos meus colegas e minhas colegas deputados, que realmente fizeram, da data de ontem, um momento especial. E eu fico feliz hoje de perceber que, daquela nossa sessão de ontem, já aconteceram encaminhamentos. E eu já fiquei sabendo, hoje para amanhã, que a deputada Ana Dugais já protocolou o pedido de constituição de uma frente parlamentar indígena. Parabéns, deputada Ana Dugais, por essa iniciativa. Já fiquei sabendo também que a deputada Abigail já protocolou a indicação para que a subsecretaria de assuntos dos povos originários seja transformada em secretaria de Estado. Então, eu já lhe agradeço e parabéns também pela iniciativa. E eu quero, deputado Cazuca, que nós marquemos aquela agenda na terra indígena lá em Boia. Então, assim que vossa excelência fizer a indicação, eu quero ter a honra também de subscritar e estar com vossa excelência e os colegas deputados lá também. E aproveito a oportunidade para informar que ontem eu recebi a informação de que, possivelmente, a ministra Sônia Guajajara estará em Imperatriz na sexta-feira, participando de uma audiência pública. E aí, de antemão, eu já aviso, especialmente a deputada Janaína, deputado Rildo Amaral, que são de Imperatriz, que eu recebi essa informação ontem lá no Palácio dos Leões. Eu estou aguardando confirmação, mas assim que confirmar, eu trago a informação definitiva para os colegas. A deputada ministra Sônia Guajajara, que estará em Imperatriz na sexta-feira, participando de uma audiência pública. E aproveito também a oportunidade aqui de estar na tribuna para informar que eu estou com a indicação, que já foi vinda na data de hoje, solicitando o governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e do secretário de Infraestrutura, Aparício Bandeira, as obras de recuperação da MA006, no trecho integral Jaú e o trocamento da BR-230. Nós estivemos com o governador no sábado, a deputada Abigail também se fez presente, a deputada doutora Viviane também, e eu estou com a indicação na data de hoje para que o governo do Estado retome com a maior brevidade possível essa obra. Então, minhas colegas e meus colegas, muita gratidão a todos nessa casa pela receptividade de ontem. Eu sou muito grato pelo envolvimento de vocês e, sobretudo, pela sensibilidade que vocês demonstraram com a causa indígena. Muito obrigado.